Hoje é dia de ensaio. O Paulo já tá fazendo umas caretas pro Otto ali, ó. Vou já pôr ele pra sorrir, ó. Estamos aqui em Araraquara, no estúdio Memories. Maior, maior. E melhor estúdio de Araraquara e região. Caramba, ele já... Amor, mas é bom cê ficar aqui perto, hein? Parabéns pra muito. Tchau, Otto. Tendi, papá. Tendi, papá. Tendi. Tchau, Otto. Otto. Ai, que coisa mais fofa, meu Deus do céu. Ai, que lindo, gente. Botou. Amigo, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe. Tendi. 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 Tendi.